Eu sou o Eladio Climaco. Adoro o Eladio, adoro. Só para saberem, é uma das minhas aprendizas. Sabes que eu batido com a Bati e com a Bati e com a Bati. Eu sei! Isto vai ser ótimo para editar. Sabias disto? A Silvia Alberto, apresenta-te mais se tiveste a canção com o Eladio Climaco. Estão a perceber que há pessoas que estão aqui por mérito. Ou está a Ivana, ela por ela, sabe? Não é como as outras. Estou aqui com os dois dos hostes da Eurovision, Filomena e Silvia. Como foi aceitar essa invitação do seu broadcaster para hostar um grande evento? Foi horrível. Bem, eu acho que é muito emocionante. Eu acho que é definitivamente o maior evento do ano. É o maior evento na história da televisão portuguesa. É um honro estar aqui. É um privilégio estar aqui. E ser parte desse evento tão importante na nossa história. E, sem dúvida, é muito bom e muito recompensado ser parte da família da RTP que está colocada para a Eurovision, certo? Eu acho que todos nós temos uma sensação muito forte porque a forma que Salvador ganhou foi uma forma especial. E eu acho que todos nós temos isso na nossa mente. E sabemos que vamos fazer a Eurovision, mas vamos fazer a nossa forma. E isso é muito legal. Sim, nós poderíamos ganhar de diferentes maneiras. Mas, se pensarmos sobre isso, nós ganamos. No ano que o nosso jogador disse ao público, que a música não é uma ferramenta. E isso foi uma força forte. E eu sei que nós vamos tentar, este ano, agir para o que ele acredita. Exatamente. E também para mim, porque você perguntou o que foi a sensação, eu estive hosting o português Eurovision Song Contest, o Festival da Canção, por 8 ou 9 anos. Eu não sei se foi 9 anos. É verdade. Com alguns eventos especiales. Na verdade, 11 anos. Então, para mim, eu fui para o português duas vezes, em Dusseldorf e na Copenhague. E quando eu vi a live, a stage, eu fiquei amada por isso, claro. Claro, eu sonhei de estar aqui um dia. E, na verdade, isso aconteceu. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, eu estou muito, muito feliz por isso, claro. Onde você foi quando você recebeu? Deixem-se a chamada. Você sabe. Você tem a chamada. Ah! Oh, sorry. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Tudo deve desistir! Isto é ouvir. Onde? Oh, é? Ah, é isso. É a melhor entrevista que eu tivesse tido! Unexpected. Sempre. Como foi para conseguir a chamada? Para conseguir a chamada? Para conseguir a chamada? Eu recebi uma mensagem, de meus... ... Come, come, come. Eu recebi a mensagem, dizendo que eu era um dos hostes. do Eurovision Song Contest. Como você recebeu o mensagem? Não lembro. Foi live ou foi uma mensagem? Não, foi live. Para mim foi uma mensagem. Eu era brasileiro, não era em Portugal. E depois disso eu sabia que era Filomena, Daniela Bois e Catarina. Mas nós já suspecíamos. Nós já suspecíamos. Nós fomos juntos hostigando o live em Portugal. O que podemos esperar de você nos três shows? Nós estamos animados, mas precisamos saber. Eu acho que o que podemos dizer agora é que estamos preparando algumas surpresas realmente e o nosso motto é que vamos fazer a nossa forma. E isso é o importante. Nós não vamos tentar imitar ninguém. Nós não vamos tentar fazer o que ninguém fez antes no Eurovision. Vamos tentar dar a nossa própria cilha e vamos tentar fazer a nossa forma. Então, isso é o que podemos dizer agora. Eu posso concordar com isso. E eu sou um pouco louca, então tudo pode acontecer. Ela é louca. Ela é incrível. Ela é a melhor pessoa. Eu vou com isso. Ela é a melhor pessoa. Ela é a melhor pessoa. Ela é a melhor pessoa. Ela é divertida e vai ser um histórico momento para Portugal, para Lisboa, para nós. Qual mensagem final do você? Eu vou pierce meus anos. Qual mensagem final? Você vai pierce meus anos? Minha já está. Eu vou pierce meus anos para Eurovision. Sorry, eu tenho que ir para o que é. Então, o que você... O final mensagem que você tem para todos que estão vindo para Portugal. Todos os bores! Venha e visite-nos. Sim, por favor. Lisboa é uma cidade incrível. E você vê o weather. Estamos em冬âmbio. E... How many degrees today? 15? 17? So, imagine... In May, vai ser maravilhoso. Você vai frio. Come over. Você vai frio? Você disse que eles vão frio. Eurovision está chegando. Come visitar. Você vai ter divertido. Come visitar. Nós esperamos. Tchau. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho